Culinária, né? Só que quando a gente fala de culinária, tem uma coisa que geralmente é motivo de medo de muita gente. Eu já vi pessoas, juro pra você, que deixavam de comer feijão por medo de mexer em panela de pressão. Eu confesso que no começo eu também tinha. Aí eu comecei a usar panela de pressão elétrica, maravilhoso. A melhor condição que você pode ter na sua casa, tá gente? Investe aí 300, 400 reais, vai valer a pena. Você não precisa tomar conta, já tô fazendo um merchan aqui. Não precisa tomar conta, não precisa ficar de olho, cozinha aquela beleza, maravilhoso. Inclusive eu tenho aqui em casa. Mas, aconteceu um caso curioso, né? Na TV Aparecida, durante um merchandising de uma panela de pressão, que ela não tem a pressão, né? Ela não pega a pressão. A tampa dela você não tem que prender. E aí ela explodiu, ao vivo. A maca ali, o cara tava falando, fazendo merchan, tava fazendo feijão num fogãozinho elétrico. E ele queria abrir pra mostrar que a panela não precisava pegar pressão, você podia abrir a hora que você queria, né? E aí ele foi fazer a cagada de abrir. E deu uma leve espirradinha ali. Deu uma de pouquinho, assim. Bem pequeno. Coitado, ele deve ter se queimado, porque tava borbulhando. Mas ele seguiu firme e forte no merchan. E aí ele sai, ali a gente consegue ver que o avental, né? Ainda bem que tinha uma outra apresentadora ali, né? Aí, ó, essa outra moça junto com ele. O nome do apresentador é Leonardo Hong Kong. Ainda bem, né? Que tinha, tava o Leonardo e tava essa outra apresentadora, porque com certeza aí ele teve que ou parar, né? No intervalo ou depois do programa teve que passar uma pomada ali, alguma coisa. Porque, né? A gente vê que tá borbulhando. A panela é bonita. A gente vê que a panela é bonita. Você teria uma dessa, Gui? Olha, pela beleza eu teria. Mas você usaria ela? Então, eu tenho medo de panela de pressão também. Eu como feijão, mas é minha mamãe que faz. Eu moro com minha mamãe. Então, tem isso. Eu não, assim, acho bonita. Acho que, né? Essa parte aí, né? Que ele tá pegando, né? Que gira e que trava. Parece mesmo muito seguro. Mas não parecia que tava travado. Tava travado? Ele vai virar ali, né? Isso, ela tá travada. Aí, na hora, né? Que, ó, ele coloca a mão no tido, né? Ah, é bonita, né? Parece que... É, acho que ele puxou. Não podia ter puxado, né? Porque ele queria mostrar justamente que as pessoas podiam abrir essa panela a qualquer momento, porque ela não pegava, né? A pressão do mesmo jeito. E isso acabou saindo errado. O tiro saiu ali pela colada. Exatamente, né? Esqueceram da física básica, que precisa primeiro tirar a pressão da panela pra depois abrir, né? E aí acabou acontecendo esse acidente, infelizmente. Era isso que eu ia falar, porque o Leonardo, no Instagram dele, ele postou uma foto depois, né? Com a roupa, com essa roupa que ele tá, né? Uma camisa jeans, o avental. E a apresentadora também, né? Eles tiraram uma foto juntos, né? Divulgando o nome do programa. É o Santa Receita. Que foi apresentado por muito tempo pela Claudete na TV Aparecida, né? Sim, sim. Foi apresentado pela Claudete também esse programa. E aí, nos comentários, é muito engraçado, assim, né? Tipo, o pessoal perguntando se tá tudo bem, se a panela causou, né? Algum outro problema, alguma queimadura de terceiro grau. E aí, ele, muito, assim, espirituoso, brincando, falando assim, gente, eu sou de humanas, né? Não é assim, né? Ele levou no maior bom humor, assim. Tá certo. Então, assim, foi só uma gafia, uma confusão. Mas que a panela é bonita, isso é verdade, gente. Assim, a gente só não pode abrir ela enquanto ela tá com pressão dentro, né? Fica um alerta também. É verdade, fico alerta aí pra quem comprou a panela, né? Às vezes o pessoal acha, vai muito pela publicidade, acha que pode abrir. Não pode, gente. Tem que esperar a pressão sair. Se não, pode acontecer isso. Imagina se é uma senhorinha de idade, né? Acontece alguma coisa, uma fatalidade. A pessoa tá ali, a gente sabe que o público é um pouco mais idoso, né? Que costuma acompanhar ali a TV Aparecida. Imagina se acontece alguma coisa, né? É perigoso. Então, cuidado, panela de pressão é muito útil, mas toma cuidado. Até com a elétrica, com essa, com a de fogão. Toma cuidado, tá? Sua saúde sempre em primeiro lugar, tá certo? Nós não temos mais tempo. Gui, obrigado pela sua companhia mais uma vez. A gente volta amanhã, então, a partir de uma hora da tarde, hein? Voltamos amanhã a partir de uma hora da tarde. Obrigado pela companhia. Obrigado pela inscrição, gente. Pelos likes. Meta batida, hein? É, mas fiquem aqui no nosso canal, porque hoje tem mais...